Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe me deixava com uma mulher que ela era muito legal, ela era uma amor de pessoa. Até que teve um dia que essa mulher precisou sair rapidinho, porque aconteceu um imprevisto, pra ela deixar alguma coisa, não sei aonde, eu era muito criança, eu não lembro, mas eu lembro que ela teve que sair e o filho dela ficou comigo. E eu lembro que quando ela saiu, o filho dela começou a me chamar pra brincar e ele tirou a parte dele pra fora. E eu não lembro também quantos anos ele tinha, mas ele era bem mais velho do que eu. E ele começou a balançar e a mostrar e a, tipo, querer fazer... E eu sabia que aquele não era legal e, tipo, eu não achava graça na brincadeira. E por muita sorte, essa mulher que cuidava de mim, esqueceu alguma coisa e voltou. E quando ela voltou, ela pegou a cena bem na hora. E ela brigou muito com ele, nossa, ela chamou muita atenção dele, conversou comigo, perguntou se eu tava bem, me abraçou, sabe? Tipo, mas ela não falou nada, só perguntou se eu tava bem, brigou com ele e foi isso. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça, tipo, será que eu conto pro papai e pra mamãe? E eu fiquei na minha cabeça, mas como que eu vou contar? Como que eu vou falar? Eu não lembrava, assim, não lembrava quais palavras usar pra falar sobre isso. Quando chegou a noite, desse mesmo dia, o meu pai foi tomar banho. E toda vez que ele ia tomar banho, às vezes a minha mãe também entrava no banheiro, tomava banho. E às vezes todos nós, tomava banho ele junto. E quando o meu pai foi tomar banho, eu falei pra ele assim, Papai, o filho da fulana, né, da mulher que cuidava de mim, Ah, ele mostrou essa parte pra mim hoje. Foi isso que eu falei. Eles olharam pro outro, perguntaram se tava tudo bem, se ele tinha feito alguma coisa a mais. Falei que não e beleza, por aí ficou. Não conversaram, não dialogaram, não me explicaram. Mas outro dia minha mãe foi lá, conversou com ela, pediu uma explicação, ela conversou com a minha mãe. Minha mãe preferiu me tirar de lá e ela super entendeu, né, ela também faria isso. E acabou me tirando de lá, graças a Deus. O tempo foi passando e tals, e eu comecei a ficar na casa da minha avó. E lá na casa da minha avó, morava minha tia com o meu primo. E o meu primo, eu tinha uns oito anos nessa época, ele tinha uns treze. E o meu primo era muito bonitinho, ele era muito bonitinho. Um dia a gente tava sentado brincando, e ele me deu um beijinho. E, de certa forma, eu achei aquilo legal, porque no meu ponto de vista, aquilo era curioso. Pra mim era uma curiosidade ele tá me beijando. E toda vez que a gente ia brincar, às vezes ele me beijava e eu gostava daquilo. Aquilo me fazia me sentir, às vezes, um pouco mais moça, mais adulta, né, tipo, como se eu fosse mais velha. E quando a gente é criança, a gente tem essa mentalidade de querer ser mais adultinha. E acabou que eu comecei a dar beijinho nele, eu gostava de brincar com ele. Ele dormia no mesmo quarto da minha avó. E quando eu ia pra lá e dormia lá, ele também dormia lá. E teve um dia, uma vez, que ele começou a, tipo, passar a mão na minha parte. Tipo, apertar meu bumbum, apertar o meu peito. E eu falava pra ele que eu não queria aquilo. Eu falava pra ele, para, eu não quero. Tipo, eu sempre falava. Mas eu não conseguia, tipo, impor isso. Que eu não queria e tal. Até porque eu gostava dos beijinhos que a gente dava. Mas eu odiava o fato dele me tocar. E aí os anos foram passando. E eram sempre as mesmas brincadeiras. Ele me dava beijinho e às vezes era uma palpada aqui, uma passada de mão ali. Ele tirava a parte dele pra fora. Queria que eu ficasse alisando. Eu falava que não. Eu achava a textura estranha. Eu achava aquele estranho, não gostava. Mas ele fazia disso uma brincadeira. Acabava rindo. E ficava essa aquela cena na minha frente. E mostrava pra mim como é que era. Sabe? E eu ficava só vendo a cena. E eu não gostava. Mas eu também não conseguia fazer alguma coisa sobre isso. Eu não sabia como contar pros meus pais sobre isso também. Até que, uma vez, ele tirou a parte dele pra fora. Enquanto a minha avó tava dormindo. A minha avó tava dormindo na cama. E ele deitou do meu lado e começou a tirar a parte dele e querer que eu colocasse a minha boca. E eu não queria. Mas eu acabava sempre fazendo. Ele sempre conseguia me ganhar, me convencer, me manipular, me persuadir. Sei lá como ele conseguia, mas ele conseguia. E eu sempre me sentia mal por isso. Mas eu nunca conseguia impor e falar não. E o pior. Às vezes, ele ficava pondo o dedo, entende? Tipo, ele colocava um dedo, às vezes ele queria colocar dois. Ele ficava usando o meu corpo pra explorar. Era tipo isso. Ai, conhecer. Parece que ele não tinha ninguém, nenhuma garota, pra fazer isso. E tipo, por mais que eu gostasse dos beijinhos, aquilo pra mim era demais. Só que eu já não conseguia falar não. E eu não conseguia nem diferenciar o que eu gostava e o que eu não gostava. Minha mente tava totalmente conturbada e confusa. E várias vezes ele falava, mas você quer, você gosta, você me beija. A gente faz isso desde criança. Por que você nunca falou nada antes? Agora que a gente tá crescendo. Ele conseguia falar, se a gente contar pra família, eles vão culpar. Eles vão falar que você é culpada porque você deixou. E aquilo me fazia muito dano. Tipo, me fazia a minha mente ficar muito mal. Mas ao mesmo tempo, eu não sabia o que eu sentia. Essa é a verdade. Até que quando eu fiz 11 anos de idade, eu menstruei. Aí teve um dia que eu tava deitada no sofá assistindo um, sei lá, televisão, filme, nem lembro. E ele veio e passou a mão na minha bunda. E na hora que ele apalpou a minha bunda, ele veio pra enfiar o dedo dentro de mim. Só que eu estava menstruada. E nessa época, eu tinha de 11 pra 12 anos, ele já tava com 15 pra 16. Quando ele tirou, que ele viu que tem um cheiro forte e aquele sangue na mão dele. Meu, como foi bom, meu Deus. Como foi bom ele ter tentado. Porque querendo ou não, hoje eu entendo que era tudo abuso. Entendeu? Quando ele viu o sangue na mão dele, ele ficou com tanto nojo de mim. Ele começou a falar que eu era nojenta. Que aquilo era nojento. Que é eco, credo e tal. E ele passou a não fazer isso mais comigo. Tipo, a não me tocar mais. Logo depois, ele conhecia uma garota. E eu também comecei a namorar. Porque com 12 anos, né? Se eu já beijava na boca com 8. E já fazia o que fazia com ele com 8, com 12 anos. Eu já tava tendo relacionamento. E com o tempo, quando eu fui crescendo. Eu e meu namorado, eu tinha um pouco de dor. Quando ele ia me tocar. Quando ele ia pôr a mão em mim. Quando a gente ia fazer qualquer tipo de relação. Um pouco mais íntima. E muitas das vezes, assim que eu cresci, né? Que eu vejo que até hoje eu tenho essa dificuldade com o meu namorado. Porque hoje eu ainda tenho 16 anos de idade. Eu tenho dificuldade dele me tocar. Eu tenho dificuldade de sentir prazer. Eu tenho um pouco de ardência na minha parte íntima. Eu ainda não fui no ginecologista. Ainda não me tratei disso 100%. E muitas vezes eu me questiono e me pergunto. Será que a minha dor, ela é realmente física? Ou será que ela não é emocional? Será que isso nos tornou um trauma? E por conta de eu gostar de dar beijinho nele, eu sempre carreguei esse trauma como uma culpa. Porque eu gostava de dar um beijo. Ou será que realmente eu gostava e não tem nada de trauma? Enfim, eu preciso me tratar. Eu preciso me curar. Eu tenho raiva da cara do meu primo. Eu tenho nojo dele, com certeza. A gente mal se olha. A gente mal conversa. É como se a gente nunca tivesse tido uma conexão com outra. E isso me deixa muito mal. E o que eu quero dizer é que quando a gente tem 8 anos de idade, a gente ainda é uma criança. Eu era uma criança. Ele era um pré-adolescente. Eu era uma criança. E ele ter tirado a minha inocência. Ele ter colocado a mão dentro de mim. Ou ele ter me forçado a colocar a boca nas partes dele. Tudo isso pode sim ter desenvolvido e desencadeado algo para o que eu tenho hoje. Mas é um processo de cura que eu estou passando. E uma das minhas metas é estar sempre influenciando, principalmente as crianças. E quando eu tiver uma filha, com certeza, ela não permitir com que ninguém toque no corpo dela. Mesmo que ela goste de dar um beijinho, ela saber diferenciar. Porque dentro dessa história, minha cabeça sempre fica muito confusa. E talvez eu precise de um psicólogo para me tratar. Oi, Maquete. Tudo bem com vocês? Bom, é nítido que nessa história ela é confusa até na forma de se expressar. Ela não sabe o que ela sente nem o que ela sentiu. Ela não sabe o que aconteceu com ela realmente se foi um abuso ou se foi uma escolha. Ela não sabe se o que ela sente hoje é uma dor física ou uma dor emocional. Mas a gente vê que é uma menina regada de traumas. E por mais que ela gostasse do primo e desse beijinhos no primo, não permitia com que ele tocasse nas partes dela, com que ele invadisse a privacidade dela. Quando a gente é criança, a gente é muito nova para conseguir se impor. Com oito anos de idade, eu... Meu, com oito anos de idade, a gente está começando a explorar os primeiros sentimentos de amorzinho. Aquela coisinha infantil de escola, de beijinho no rosto, de pegar na mãozinha. Então, com certeza, esse primo antecipou os conhecimentos e as experiências sexuais dessa criança. Sim, ele invadiu o tempo dela. Ele explorou o tempo dela. A idade dele é uma idade realmente de explorar, de querer conhecimento. E se esse garoto não teve um diálogo, um entendimento, um encaminhamento, um... Sabe, viveu dentro de um tabu, ele vai executar coisas íntimas, em silêncio, por baixo do tapete. Por isso que é tão importante o diálogo. Porque se essa mãe tivesse conversado com ele, explicado para ele que o corpo dele tem essas sensações, que ele sente isso, mas que ele não pode fazer, que ele tem que ter cuidado, que isso pode gerar um filho, né? Talvez ele teria tido um pouco mais de noção e cuidado com a prima. Como ele não teve nenhuma base estrutural, diálogo, nem nada do tipo, ele foi por si próprio. E ele foi com a priminha que dava beijinho, entendeu? Então, são duas crianças que não teve nenhum suporte, que não teve nenhum diálogo, que viveu dentro de um tabu e que foram vítimas de regras da sociedade que faz a pessoa ser punida. Porque ele, automaticamente, vai carregar também um trauma, né? Porque ele pode ter tomado consciência ou não, mas se ele tomar consciência, ele pode carregar um peso do que ele fez com a prima e exatamente esse peso que faz com que eles não conversem até hoje, né? Mas é exatamente esse peso que ele carrega que pode fazer com que ele ou ele repita esse comportamento ou ele também tenha traumas e também precise ir para um psicólogo para se tratar. E, às vezes, isso não vai ser um reflexo no relacionamento. Isso pode ter reflexo no trabalho, pode ter reflexo com a própria família, pode ter reflexo no futuro com a própria filha. Então, por isso que é muito importante, todas as vezes que existir um indício de abuso, ser conversado. Pai, mãe, ameaçar um agressor nunca vai ser a solução, porque o agressor, a maioria das vezes, é um pai, um tio, um irmão, um primo, um vô. E quando você coloca a agressão ou a ameaça de proteger essa filha, nossa, se fizer algo com você, eu mato. Essa vítima não vai ter coragem de te contar. Então, é muito importante vocês terem estrutura emocional sempre para conseguir caminhar, direcionar e guiar essa vítima da melhor forma possível, da forma mais saudável, para que ela se cure e se trate de todos os traumas deixados na infância. Manda sua história, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.